Eu quero ouvir! Tão assim fazendo de chique, né? Tipo vives na boutique, che! Essa roupa é do canal, né? Agora, quem não levantar a mão, pôs a roupa do canal. Quero lá ver! Abraça aí, mou conta Pedro! E lá no quintal, DJ! Roupa do canal! Mães, DJ! 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 Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL